Música Estamos de volta com o nosso programa Hoje recebendo aqui o cantor Beto Jardiel Um maranhense que mora em Paraupebas Trabalha bastante, mas nas horas vagas Ele está começando a cantar, a tocar E hoje vai apresentar seu trabalho Aqui no Conexão Rural Beto Jardiel, no primeiro bloco Você cantou uma música sua e também do seu ídolo O Eduardo Costa E agora a gente volta com esse último bloco do programa Você vai apresentar mais uma canção sua? Não, agora vai ser o Eduardo Costa O Eduardo Costa, depois no outro bloco eu canto uma minha, pode ser? Então tá, a gente vai finalizar então daqui a pouco o programa Conta a música, mas então vamos ouvir o Eduardo Costa, ok? Beleza, vamos mandar aqui o Eduardo Costa Para toda a galera aqui de Paraupebas Essa galera abençoada, por Deus Música Percebi tarde demais Que você não é mais menina É uma deusa do meu sonho É a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não foi sua Procurei amor na rua Com aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que eu te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que o seu amor por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina É uma deusa do meu sonho É a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Com aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Bacana! Bom, daqui a pouco, na próxima, vai cantar mais um de Eduardo Costa Depois você finaliza com a sua Mas qual o telefone de contato? Rapaz, se o cara quiser me convidar o Beto Jardim Pra fazer uma zoadazinha na sua casa, residência ou no aniversário É só ligar o telefone DDD 94 E o telefone 9303-3125 Vamos repetir aí, professor? É, DDD 94 Telefone 9303-3125 Beto Jardim Beleza, então vamos ouvir mais um do Eduardo Costa É, mandar aqui mais um de Eduardo Costa aqui Pra galera aqui Pensei mil vezes pra falar Desculpe se eu te machucar Meus passos Não me levam mais pra você Eu tô vindo aqui pedir pra me deixar Entenda que ao meu lado não é o seu lugar Cheira, tudo foi ilusão, você vai ver Doeu Doeu saber que me entreguei, mas foi na hora errada Doeu quando eu te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei seus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, 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 doeu Doeu Separado, se é um ciclo flex Em cima doeu É só entrar lá que você vê o cara de vida Do Beto Jardim É só ligar pra gente, o cara Fazer uns audios na sua casa Fazer uns churrascozinhos A gente tá disponível aí Tá certo Bom, você vai encerrar o programa Muito obrigado por ter vindo aqui Ao Conexão Rural Sucesso pra você, entendeu E realmente você Como você disse, tá começando Tá lutando, tá aprendendo a tocar violão Tá treinando mais a cantar Isso é só o começo Realmente no futuro você vai atingir seus objetivos O Conexão Rural é isso Abre espaço pro jovem E pro realmente o experiente O inexperiente E você tá aqui com pouco ainda de experiência Mas apresentando seu trabalho Parabéns, sucesso E realmente realiza seus sonhos Ok, muito obrigado por ter vindo Seu Lívia, muito obrigado a você Eu que agradeço Primeiramente agradeço a Deus Segundamente eu agradeço a Conexão Rural Que tá me dando essa oportunidade Me amostrar o meu trabalho Que eu sou compositor Cantor também E se Deus quiser Se for dar vontade de Deus Vou conseguir realizar meu sonho E ser conhecido no Brasil inteiro Perfeito Prepara a saideira aí Que eu vou me despedir Muito obrigado a você Pelo seu carinho E pela sua audiência Um bom domingo a todos Uma boa semana Com saúde e paz E até domingo que vem Se Deus quiser E a gente termina o programa de hoje Com mais música de Beto Jardiel Um abraço pessoal Valeu Pois é, vamos mandar aqui A altura é minha aqui O meu amor é improviso no seu coração Um beijo e a saudade Um aperto de mão Sei que desse jeito eu vou enlouquecer Ei, 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 ei O seu amor é lindo é tudo que eu sonhei De amar assim eu sempre me entreguei Eu sei que mais uma vez eu quero amar você Deitado no seu quarto entre quatro parede Correndo num abraço dentro de uma rede Só eu e você Amor eu não me esqueço o que me prometeu E amar assim é só você e eu Que eu sou sempre assim Apaixonado por você Deixa eu te amar Deixa eu quero sim Você do meu lado Eu te quero só pra mim Deixa eu te amar Deixa eu quero sim Você do meu lado Eu te quero só pra mim É isso aí galera Show, parabéns